Dólar acima dos R$ 4,00. Os últimos dois meses foram decisivos para a desvalorização do real. Há duas semanas, o dólar chegou a atingir R$ 4,20, o maior valor de fechamento da história. O cenário político brasileiro, historicamente, é muito responsável pela evolução do real face às outras moedas. E, em particular, neste ano, quer as decisões do governo atual brasileiro, quer a incerteza quanto ao vencedor das eleições, tem sido muito penalizador para o real. Mas, por outro lado, com o real mais barato e o anúncio de alta de juros nos Estados Unidos, os investidores estrangeiros voltaram a comprar ações da Bolsa de Valores de São Paulo. Depois de retirarem quase R$ 10 bilhões do mercado brasileiro, eles compraram R$ 8,2 bilhões em ações de julho até agora. E isso representou uma alta do índice Bovespa de 2,6% em setembro. O presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal e diretor da Universidade Católica Portuguesa explica que o Brasil tem perdido muita competitividade internacionalmente por causa de problemas como a dívida pública e o déficit previdenciário. Nuno Fernandes destaca que esta é uma época em que o país precisa atrair investimento estrangeiro. Vai haver rondas de privatizações, muita infraestrutura nova que vai ser privatizada. O Brasil precisa investir muito no seu nível de educação e na infraestrutura, em particular na área digital. O protecionismo que tem existido no Brasil é muito negativo para a economia brasileira. E os brasileiros, ao votarem agora, têm que ter consciência que a sua decisão vai ter uma decisão económica muito importante para o seu futuro. De Lisboa, Portugal, Gabriela Mendonça para a Rede Vida.